Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 9 de novembro. A partir desta sexta-feira vai estar disponível para consulta o sexto lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. O lote sobre a renda da pessoa física contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para mais de mil contribuintes será realizado no dia 16 de novembro, totalizando mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Para saber se tem a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone 146. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem informações da agenda do presidente Michel Temer. Boa tarde, Luciana. Olá, Lilian. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer está em São Paulo, onde cumpre uma série de compromissos. Hoje à noite, ele participa de um jantar em sua homenagem na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E ontem, Michel Temer visitou o Salão do Automóvel, onde assinou o decreto que regulamenta o Rota 2030, um programa que reduz tributos para o setor com contrapartidas para que as empresas aumentem os investimentos aqui no Brasil. O governo quer impulsionar ainda mais a indústria automobilística. E só para se ter uma ideia, outubro desse ano, mês passado, foi o melhor para o setor desde dezembro de 2014. E ontem à noite ainda, Michel Temer participou de um jantar com representantes do setor de supermercados, a Abras. A repórter Luana Karen acompanhou. Vamos ver. O presidente Michel Temer recebeu da Associação Brasileira de Supermercados o título de comendador, em agradecimento pela assinatura em agosto do ano passado, do decreto que reconheceu a atividade supermercadista como essencial da economia. O setor buscava esse reconhecimento desde 1997. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lembrou de medidas tomadas pelo governo para aumentar a competitividade do setor de varejo. Com novo status, o setor passou a contar com instrumentos jurídicos adicionais para negociar a abertura dos estabelecimentos aos domingos e feriados em todo o Brasil. O MDIC, por meio da Secretaria de Comércio e Serviços, coordenou a discussão sobre este assunto no âmbito do governo federal, ainda sob a tutela do então ministro Marcos Pereira, e forneceu subsídios técnicos para a modernização da legislação datada do final da década de 40. O setor de supermercados fechou 2017 com faturamento de R$ 353 bilhões e R$ 200 milhões, um crescimento nominal de 4,3% na comparação com 2016. O resultado representa 5,4% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. O setor encerrou 2017 com quase 90 mil lojas e mais de 1,8 milhão funcionários diretos. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, as vendas do setor cresceram 1,92% de janeiro a setembro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. E os empresários esperam um crescimento de 10,27% nas vendas de final de ano. Nós abrimos supermercados aos sábados e domingos, precisamente para incentivar o emprego, para juntar as duas forças produtivas do país, o setor supermercadista e os empregados. São dois setores de construção da vida nacional. Então, o Brasil está tomando forma novamente. E isto se deve, meus amigos, minhas amigas, à parceria que nós, do governo, fizemos com a iniciativa privada. E, no particular, com os supermercadistas. E agora vamos falar sobre o governo de transição. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e os futuros ministros, Onyx Loerzetti e Paulo Guedes, já retornaram ao Rio de Janeiro, onde devem passar o final de semana. Os trabalhos de hoje estão sob responsabilidade dos técnicos, que foram nomeados para o governo de transição. Mas ontem foi um dia de muitos encontros. A repórter Daniele Popov acompanhou e tem os detalhes. As reuniões para a transição do governo continuam aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. O secretário do Tesouro Nacional esteve por aqui hoje. Ele trouxe um relato das despesas, sobre a dinâmica das despesas do governo, e elogiou o fato do governo eleito ter uma intenção de aprovar a reforma da Previdência e, assim, garantir o ajuste das contas públicas. Para continuar o ajuste fiscal, é importantíssimo mudar a dinâmica de crescimento da despesa obrigatória. E das despesas obrigatórias, as duas mais importantes é despesa com pessoal e Previdência. Se aprovar alguma coisa infralegal este ano, ótimo, vai ser uma boa sinalização. Mas se não aprovar o fim do mundo, não é. O que o mercado espera é a aprovação da reforma da Previdência no próximo ano. Eu acho que o governo novo está muito embuído, está muito comprometido em fazer uma boa reforma da Previdência. Outra pauta do gabinete de transição foi a agricultura. A deputada federal Tereza Cristina também esteve aqui em sua primeira reunião com a equipe de transição e também com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Após esse encontro, ela citou as prioridades da pasta que ela vai comandar no próximo ano. Principalmente a parte de comércio exterior, os convênios, os acordos bilaterais que nós temos que ter. Ver aí o posicionamento desse problema do mercado de carnes, que é um mercado importantíssimo para o nosso país e que temos alguns problemas aí acontecendo, outros melhorando. Tivemos aí a abertura da Rússia para a carne de suínos brasileira. Teremos várias reuniões na semana que vem. E terei também uma conversa com o presidente Bolsonaro na terça-feira, né, sobre as linhas, enfim. E como eu disse hoje de manhã, sobre a cara que o governo Jair Bolsonaro quer dar para a agricultura. Outro ministro já confirmado no governo de Bolsonaro no Gabinete de Segurança Institucional, GSI, é o general Augusto Heleno, que também reforçou a intenção de dar continuidade ao trabalho já realizado na pasta. O Gabinete de Segurança Institucional, ele também tem uma, ao longo do tempo, ele tem uma organização bastante já, vamos dizer, nem vou dizer de aperfeiçoada. Ele foi se consolidando ao longo do tempo e hoje já tem uma estabilidade funcional muito grande. Também é um gabinete, é uma, se está se chamando de pasta, né, pouco politizado. Não tem partidarismo ali dentro, então isso facilita bastante. É um órgão importante, né, dentro da presidência da República. Não tem muito o que inventar, não. Não tem que reinventar a roda no GSI. Continue acompanhando as ações da transição de governo aqui na NBR e a TV do Governo Federal. De Brasília, Daniele Popov. E domingo, 11 de novembro, é o segundo dia de prova do Enem. Os estudantes vão responder a 90 questões de biologia, química, física e matemática. Assim como no primeiro dia, os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde. Entre uma e uma e meia serão feitos os procedimentos de segurança na sala de provas. O início das provas será às uma e meia e o término será às seis e meia. E para você que está nessa maratona de provas, hoje a TV NBR vai transmitir o aulão do Enem. Professores de biologia, química, física e matemática vão responder ao vivo as perguntas. Mande a sua dúvida pelo YouTube da NBR e também pelo nosso WhatsApp no 619-9867-8787. Resgatar a história das famílias, o sentimento de comunidade e a tradição religiosa. É o que você vai ver agora na última matéria da nossa série de reportagens especiais sobre os três anos do rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais da mineradora Samarco. Acompanhe. Mudas de laranja, limão, mexerica, água todo dia e dedicação, uma receita de força e paciência. As plantas do seu Zezinho crescem na área comum do condomínio em que vive em Mariana, desde que perdeu a propriedade em Bento Rodrigues, a comunidade mais atingida pela lama que vazou da barragem rompida de Fundão, da mineradora Samarco. Cada folha que nasce lembra um pouquinho do que era a vida em Bento e renova a esperança. Lá a gente cunha alface, cunha ermerão, cunha beterraba, banana, laranja, leite, tudo cunhido lá. Então é uma coisa que hoje a gente compra. De que jeito? Você sabe a procedência deles? Não sabe. Então a gente espera voltar o mais rápido possível. Seu Zezinho e as outras famílias atingidas pelo rompimento da barragem vivem em moradias alugadas pela mineradora. Recebem um auxílio mensal e aguardam o reassentamento das comunidades. As obras do reassentamento de Bento Rodrigues já começaram. E uma das mudas o seu Zezinho pretende plantar ainda na fase da construção, para lembrar a castanheira que antes dava sombra aos moradores. Foi eu que plantei em 2001. Aqui tinha uma praça arrumada, onde é que está a árvore, é um canteiro. Para cá era um triângulo. Eu que fiz os passeios pela prefeitura. É onde é que a gente ficava, passava fim de semana, época de festa. Toda festa aí, o palco de cantor ficava ao lado dessa árvore. Então ela fazia parte até numa sombra boa lá, já que ela já tinha uma altura enorme. A igreja que fazia parte da vida em Bento Rodrigues também vai ser reconstruída. E alguns itens do acervo serão devolvidos. É que a Fundação Renova, responsável pela reparação, está fazendo resgate e a conservação de imagens sacras e outros objetos dos templos atingidos. Mais de 2.300 peças religiosas já foram encontradas. Esses acervos foram recuperados da lama por meio de um processo de escavação arqueológica, onde a gente usou técnicas arqueológicas para buscar essas peças no meio do rejeito. Foram feitas buscas entre Bento Rodrigues e a barragem de Candongas e o acervo veio para cá para ser salvaguardado, até que se defina o destino dessas peças. Se elas voltam para o culto, se algumas podem ir para os memoriais que vão ser construídos. Isso vai depender das definições das comunidades junto com a arquidiocese de Mariana. Além do trabalho de guarda e conservação das peças sacras, uma equipe de historiadores e antropólogos percorre todo o trajeto da lama para identificar impactos nas tradições das comunidades atingidas e propor ações de reparação do patrimônio material. A gente faz a manutenção das capelas. A gente tem em campo uma pessoa que toda semana passa pelos templos para verificar se eles estão seguros, se está tudo lá no lugar, o que precisa ser feito para manter esse templo. Pensando que, por exemplo, em Paracatu, o templo ainda é utilizado. A comunidade Paracatu de Baixo, nos seus rituais tradicionais, eles se dirigem, se deslocam de Mariana até Paracatu e celebram lá. A festa do padroeiro, que é Santo Antônio, a festa do menino Jesus, que aconteceu agora em setembro. Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, também foi celebrada lá. Então a gente fornece a estrutura necessária para que a comunidade se dirija à área de origem para poder celebrar. Preservar o modo de vida antigo é o lema também nos reassentamentos. E é aqui que está sendo reconstruída a comunidade de Bento Rodrigues. As obras começaram em agosto, logo após o licenciamento, e devem ser entregues em mais ou menos dois anos. A ideia é que tudo seja o mais parecido possível com o que era antes. A gente buscou manter o vizinho de lado, sempre o vizinho de lado, de frente, né? A relação dos equipamentos de uso coletivo, principalmente as igrejas, o posto de saúde, a escola, né? Que para eles era muito importante a localização dos lotes. A distribuição das ruas também é bem similar ao Bento atingido, né? O nome de ruas e tal. Depois das várias reuniões para desenvolver a metodologia de projeto, nós fizemos 24 oficinas com todas as famílias de Bento Rodrigues. Com 160 famílias de Bento participaram das oficinas. Seu Zezinho visita as obras todos os dias. Ele acompanha tudo de perto e nenhuma decisão é tomada sem consultar a comunidade. Tem que ser feito de acordo com nós. Eu estou representando a minha comunidade. Então, ela tem que ser feita. Tudo aquilo que é exigido e é acordado no Ministério Público, que tem que ser feito com a comunidade, não pode fugir dessa trilha. Então, por isso que a gente está aqui, está acontecendo tudo direitinho. Até agora não houve questionamento nenhum diferente. Os moradores vão escolher também o projeto das casas. Na ação civil pública, a gente fez um acordo com o Ministério Público e as famílias que todas as casas vão ter 20 metros quadrados a mais do que tinham na área original. Além disso, a gente está adequando as casas a normas de parcelamento urbano e normas de código de posturas e a legislação urbanística de Mariana. Para o seu Zezinho e as outras famílias de Bento, essa terra vermelha já tem um significado novo. O dia que eu venho entrando aqui dentro da minha casa vai ser o dia da maior felicidade minha e da minha família. Que todos torcem para que isso aconteça, assim como eu e todas as famílias que querem vir para cá. O dia que nós estivermos morando aqui, colhendo sua covinha aqui, colhendo sua cebolinha, suas galinhas, ovo, caipira, tudo aqui sem comprar, sem depender de Mariana, vai ser o dia da maior felicidade. E a castanheira vai estar lá no meio da cidade? Com certeza. Você já viu a muda dela, está muito bem criada e ela vai ser muito bem cuidada, igual eu cuidava lá no Bento. Eu vou cuidar a mesma coisa aqui, que é o mesmo Bento para mim. A gente não esquece o véio, mas aqui para nós é o nosso Bento. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho